Música E agora no Hoje Magazine TV vamos falar de esporte, mostrar como o kart está evoluído em patrocínio. A cidade conta com o cartódromo Felipe Massa e realizou talvez o seu maior evento da história no final de semana, que foi o desafio 100 milhas de patrocínio, que contou com pilotos de várias regiões. Você vai ver uma reportagem especial desse evento. A prova 100 milhas de patrocínio realizada neste domingo no cartódromo Felipe Massa atraiu nada menos que 34 pilotos de várias regiões. As 17 duplas largaram na prova que durou exatamente 3 horas. Cada kart é conduzido por uma dupla e cada piloto dirige por 30 minutos e vão revezando até o final da prova. Os karts são pesados junto com os pilotos antes e depois da prova e o conjunto, carro e piloto, não pode ter menos de 180 quilos. O diretor de prova, Maurício Brandão Júnior, explica o regulamento. O diretor de prova, Maurício Brandão, explica o regulamento. O que é o que é o que é o que é? Uma das atrações da corrida foi a presença de pai e filho. Luciano Queiroz compôs uma das duplas com o filho Pedro e destaca a importância do evento para patrocínio. E é bom porque todo mundo participa. No meu caso, por exemplo, somos duplas. É eu e meu filho e acaba que a gente participa entre família. E é legal um evento que vai ganhar quem tiver muita resistência, que são três horas de prova. Esse tipo de prova já acontece muito no estado de São Paulo, na capital em São Paulo. Aqui existe uma igualdade, que todos os motores são iguais. A gente não usa o motor da gente, a gente aluga. A organização da prova aluga os motores todos iguais e são sorteados. Com certeza, depois desse evento, outros virão. É uma atividade consolidada no esporte patrocínio. Nós temos uma infraestrutura da pista e os boxes e a própria organização muito boa. A nossa pista é uma das melhores do estado de Minas. Ela perde para uma ou duas pistas, uma de Betim, mais alguma. Mas aqui na região, no interior do estado, é a melhor pista que tem. E muito bem estruturado e com pessoas na organização que fazem com que o esporte vá bem. Os goianos Deoclésio e Evandro de Itumbiara formaram a dupla vencedora da primeira prova sem milhas de kart de patrocínio. Eles fizeram um tempo de 3 horas 23 segundos 484. Então, vamos lá. Dois patrocinenses ocuparam o segundo lugar no pódium. Os jovens Ian, de 12 anos, e Lucas, de 13. E chegaram apenas 25 segundos depois dos vencedores. Por favor! Obrigado. Pilotos vindos de outras regiões elogiaram a pista, traçado, organização, estrutura e acham que patrocínio já merece uma prova estadual e até nacional. Obrigado. 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 Essa prova está combinando com o encerramento do ano 2012 e uma promessa para o 2013. Então a gente fica satisfeito. A diretoria este ano teve algumas dificuldades em questão de regulamento, essas coisas, do campeonato, mas no fim está tudo certo e a gente espera que encerra com chave de ouro. A nova diretoria assume em janeiro com o projeto de que a pista possa receber etapas do campeonato mineiro. Obrigado. 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 Quarto, Márcio Groscoff e André Lazarim. Quinto, Leonardo e Renato. Sexto, Mateuzinho e Luan Vitor. Sétimo, Xandão e Fred. Oitavo, César e Elton. Nono, Japa e Edgar. Décimo, Luiz Fernando e Guilherme. Décimo primeiro, André e Vitor. Décimo segundo, Cristiano e Pedro Henrique. Décimo terceiro, Daniel e Marcos. Décimo quarto, Luciano e Pedro. Décimo quinto, Bruno Lima e José Humberto. Décimo sexto, Rafael e Luiz Henrique. E décimo sétimo, Marcos e Cristiano. O responsável pelo evento, que é membro da atual diretoria e continua participando na próxima, ficou satisfeito com a repercussão. Rápido nochmal, Deus amém. O responsável pelo evento, que é membro da atual direção. Sétimo, Márcio e Luiz Henrique. Fui para a Underdata. O responsável pelo evento, que é de senhoras e Luiz Henrique. Sétimo, Márcio e Luiz Henrique. Agradeço o outro espérito com o trabalho do próprio João Lácio. E aí Agora com novas instalações, carros novos para viagem, velório amplo e confortável, oferecendo qualidade, bom atendimento, estacionamento próprio, confiança e experiência. Funerária Irmãos Almeida Viajar de ônibus é mais seguro. Pelo Expresso Leão, suas viagens são mais confortáveis e rápidas. Os carros são equipados com DVD, banco semileito, com apoio para pernas e pés, ar-condicionado. Geladeira e toalete. Carro estacionado na rodoviária mais próxima. Expresso Leão. Deseja uma boa viagem. Comida de qualidade e excelente preço? Restaurante Dona Irene Comida Caseira. Aquele sabor de comida da mamãe. Self-service à vontade e entrega de Marmitex em domicílio. Adelino Rodrigues da Cunha, a 200 metros da Santa Casa de Patrocínio. Diz que entrega 38324465. Participe do projeto Cidadania. Com atendimento na área jurídica, internet popular e os cursos de informática com inscrições abertas. Câmara de Patrocínio. Você faz parte do Legislativo. É isso aí. Hoje o Magazine TV fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e prometemos voltar na próxima semana. Uma ótima semana para você. Um bom Natal e até o nosso próximo encontro. Tchau.